Direto da Redação Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do Direto da Redação. Vamos juntos, a partir de agora, nos atualizando com as principais informações. Você que está com a gente pelo canal 180 da Brisa Net HDTV, obrigado pela audiência, você também do YouTube, se inscreva no nosso canal. Você que está nos assistindo pelo Facebook, curta a nossa página, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe a nossa live e você pode seguir a gente no nosso Instagram, é arroba Sertão TV Ceará. Acesse a plataforma sertontvceará.com.br A gente começa o programa de hoje falando de energia elétrica. A responsável pela manutenção e distribuição da energia elétrica no Ceará, a Enel recebeu cerca de R$ 94 milhões em multas em sete anos, de 2013 a 2019. Somente no último ano foram R$ 6,4 milhões. A Agência Reguladora do Estado do Ceará, a Arce, é o órgão responsável pela aplicação das sanções. Ela promove a regulação, o controle e a fiscalização do serviço no território cearense. Em nota, a Enel informou que cerca de 90% das multas já foram encerradas e o restante está em andamento. No ano passado, a Arce registrou mais de 10 mil reclamações contra os servidores prestados pela Enel no Estado. Os dados constam no último relatório de solicitações de ouvidoria do órgão estadual. Os principais problemas relatados pelos usuários são erro de leitura, falta de energia, variação de consumo, apresentação e entrega de fatura, consumo elevado e cobrança indevida. Outubro de 2019 foi o mês com o maior número de reclamações. 1.481 registros. O relatório da Arce avalia a situação dos setores de energia elétrica, saneamento básico, transporte intermunicipal e gás canalizado. A gente segue acompanhando. Vamos mudar de assunto? Olha, gente, a Caixa iniciou nesta quinta-feira o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, calendário 2019-2020, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os beneficiários com conta individual na instituição, cadastro atualizado e movimentação, o crédito foi feito na terça-feira, dia 11. Segundo a Caixa, receberão abono mais de 3,6 milhões de trabalhadores, totalizando R$ 2,7 bilhões em recursos injetados na economia. Os valores variam de R$ 88 a até R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamento 2019-2020 é 30 de junho deste ano. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo atendimento ao cidadão no telefone 0800-726-0207. O banco disponibilizará cerca de R$ 16,5 bilhões para mais de R$ 21,6 milhões de beneficiários até o final do calendário. Mudando de assunto, o Ministério da Saúde atualizou ontem as informações sobre os casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados do Centro de Operação de Emergência em Saúde Pública, o número de casos suspeitos passou de 8 para 11 nesta quarta-feira, com 3 novos casos no estado de São Paulo. Assim, no momento, os casos suspeitos estão distribuídos no país. Em São Paulo são 6, no Rio de Janeiro 2, no Rio Grande do Sul 1, em Minas Gerais 1 e em Paraná 1 caso. Até agora, o Ministério já descartou 33 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Tem coletiva de imprensa, que vem sendo realizada diariamente pelo Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde da Pasta, Wanderson Oliveira, deu detalhes sobre o perfil epidemiológico dos casos suspeitos no país. Segundo ele, das 11 notificações em avaliação no país, 6 são homens, 5 são mulheres. A média de idade é 24,6 anos e todas as pessoas estiveram na China, porém, nenhum passou pela cidade de Wuhan, que é o epicentro do surto. Para você obter mais informações, você pode acessar o nosso portal, é o repórterceará.com.br. Mudando de assunto, nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, por maioria, 6 votos favoráveis e 1 contrário, julgou parcialmente procedente à ação promovida pelo Ministério Público, onde o deputado federal Genesias Noronha e a deputada estadual Aderlane Noronha, o prefeito de Parambu, filho Noronha, e o vice-prefeito Júnior Noronha são acusados de uso indevido dos canais de comunicação oficial do município de Parambu com a finalidade de promoção pessoal e propaganda eleitoral antecipada em relação ao pleito de 2018. Abrindo aspas, não há como dizer que a massiva exposição dos pré-candidatos aos eleitores em palcos montados pelas cidades não tem influenciado, em algum modo, a liberdade de votos dos eleitores das localidades. Fecha aspas, foi o que declarou o juiz José Vidal. Após o julgamento, cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que, conforme o advogado Tibério Cavalcante, irá recorrer da decisão da corte. No momento, apesar do entendimento do TRE, todos permanecem em seus devidos cargos. E a gente segue acompanhando. Mudando de assunto, nesta quarta-feira, uma transexual cearense foi encontrada morta a facadas no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima, identificada como Catarina Silva, de 21 anos, foi encontrada na rua Matheus Mendes Pereira, na altura do número 1712. Um amigo de Catarina, que não quis se identificar, informou que a jovem morava em São Paulo há três anos e havia se mudado para outro estado, a fim de trabalhar na cidade e ajudar no sustento da família que mora em Fortaleza. O crime está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Vamos ver agora um vídeo em que uma mochila, isso mesmo, uma mochila com joias avaliadas em aproximadamente 200 mil reais, foi furtada de dentro de um carro estacionado no centro de Fortaleza, nesta quarta-feira. Dois homens foram presos pelo crime. A gente segue acompanhando essa informação e essas joias foram furtadas por esses dois homens, como eu disse, que já foram presos e essas joias foram avaliadas em pouco mais de 200 mil reais. De dentro desse carro, o crime foi flagrado por câmeras de segurança da rua. O motorista estava no banco dianteiro do veículo quando ocorreu o furto, mas a vítima não notou a ação criminosa, segundo o delegado do 34º Distrito Policial, Fernando Cavalcante. A bolsa era da passageira do carro que vende joias há mais de 30 anos. A bolsa estava no banco traseiro do carro e o suspeito conseguiu pegar o objeto abrindo a janela do veículo. As imagens mostram o momento em que ele tira a bolsa do carro pela janela e sai do local com o objeto nas mãos. Logo após o crime, o suspeito se dirigiu a Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, onde vendeu a mercadoria para um comerciante, segundo o delegado. Os policiais conseguiram identificar os dois envolvidos e a dupla foi presa horas após o furto. As joias também foram recuperadas. O material havia sido vendido por mil reais, foi o que informou o delegado. O homem responsável pelo furto da bolsa foi autuado em furto qualificado. Já o comerciante vai responder por receptação, conforme o delegado. Que ousadia, hein? Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e em instantes eu vou trazer para você a previsão do tempo para as próximas horas no estado do Ceará. É rapidinho, não saia daí! Direto da redação! A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente! Olá, meu nome é Raquel Duranos e eu estou aqui para convidá-los a conhecer a primeira HDTV do Sertão Central Cearense. A Sertão TV. Muito bem-vinda! Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV. Feita para você! Hummm, está chegando a hora mais gostosa do dia. E no almoço em família, não pode faltar o arroz realengo. Com o arroz realengo, a comida caseira fica mais saudável e deliciosa. Arroz soltinho. Receitas saborosas com grãos selecionados e ricos em fibras. Arroz realengo. Direto das Fazendas do Sul. Para a sua mesa. 4G Brisa Móvel. Na velocidade das suas emoções. Nossa arte, cultura e nossa gente. Vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo, que é o Sertão. Bem-vindos ao Sertão. Para ser do Ceará. www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se. Música Quando você pensa em ir ao supermercado, Você quer bom atendimento, bons produtos e preço baixo? Tudo isso você encontra no supermercado JV. Uma infinidade de produtos que vão rechear suas compras e com o melhor preço da cidade. Seja mais um cliente feliz com o supermercado JV. Uma economia para você. Música Direto da Redação De volta com o Direto da Redação, agradecendo a você pela audiência, quem está com a gente pelo canal 180 da Brisa Net. Você também das mídias digitais, continua aí compartilhando, curtindo. No YouTube você pode se inscrever no nosso canal, curte a nossa página no Facebook, segue o Instagram, arroba Sertão TV Ceará e acessa a plataforma que é SertãoTVCeará.com.br Olha gente, os semáforos do cruzamento de ruas e avenidas de Fortaleza apresentaram estabilidade na manhã de chuvas desta quinta-feira. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a capital registrou precipitação de 8,4 milímetros entre 7 horas desta quarta até as 10 horas desta quinta. Chuvas suficientes aí para causar um verdadeiro transtorno na capital. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, problemas no semáforo do cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jataí, no bairro Monte Castelo, dificultaram o trânsito para os motoristas. Agentes orientaram os condutores no local. A chuva é possivelmente a causa das panes em parte dos equipamentos, segundo a AMC. Outros pontos de falhas foram registrados, como no cruzamento das ruas Frey, Mansueto e Ana Bilhar, na Vajota e nas avenidas Pessoa Anta, com Alberto Nepomuceno, no centro da capital. E, falando em chuvas, a região do Cariri concentrou os maiores volumes entre as 7 horas de quarta e as 7 horas de hoje. Quinta-feira, conforme monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME. O Ceará registrou chuvas em pelo menos 41 municípios, segundo dados parciais publicados pela FUNSEME. Vamos ver agora o registro da chuva que caiu no município de Aratuba. E Fortaleza, como eu já falei, amanheceu com chuva também rápida. Na capital, o maior registro foi no posto polviométrico do bairro Pici, com 8,4. E, falando em previsão, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMED, para Fortaleza, para esta quinta-feira, é de tempo nublado, com pancadas de chuva isolada durante todo o dia. A máxima será de 31 graus e mínima de 24. A cidade de Brejo Santo teve a maior chuva, com 43 milímetros. Em seguida, Mauriti teve 18,6 milímetros e Milagres, 12,4. Já em Jaticho, choveu 12 milímetros. Houve precipitações também na região da Ibiapaba. Em Coreaú, foram computados 20 milímetros. Nós temos outro registro do município de Milhão, no Sertão Central. Vamos ver, choveu em Milhão, naquela região. E a previsão, para hoje, é de predomínio de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões. Já para amanhã, a previsão é de predomínio de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões. Para você acompanhar a previsão sempre atualizada, vai no nosso portal Repórter Ceará. Mudando de assunto, vamos até o município de Quixadá, no Sertão Central. Na noite desta quarta-feira, um homicídio à bala foi registrado na terra dos monólitos, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. Informações apontaram que o jovem, que foi identificado como Wallace Lucas, de 25 anos, ele foi alvejado com vários tiros na cabeça, vindo a óbito no local. A vítima era um dos colaboradores do curso de odontologia e acadêmico de biomedicina na Unicatólica de Quixadá. A polícia esteve no local do crime, aguardando a chegada da perícia forense. E as causas do homicídio já estão sendo investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Quixadá, que inclusive divulgou na manhã desta quinta-feira, em suas redes sociais, uma informação bastante relevante. A população pode ajudar a identificar e prender o acusado de assassinar o universitário Wallace Lucas. O jovem teria sido vítima de uma tentativa de assalto, como eu disse na noite desta quarta-feira, na rua Estudante Antônio Brito, no bairro Rodoviária. Ele teria se negado a entregar seus pertences e assassinado com vários tiros na cabeça. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro do assassino, pode fazer sua denúncia através da página oficial da Delegacia no Facebook, ou no Instagram, ou até pelo telefone 3445-1047. 3445-1047. O DDD é 88 e o sigilo é totalmente garantido pela Delegacia de Polícia Civil. Outro caso triste, mas agora um acidente em Quixaramubim. Uma colisão envolvendo um ônibus escolar e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na zona rural do município na tarde desta quinta-feira. O acidente ocorreu em um trecho que liga a localidade de Perdição ao assentamento Conquista da Liberdade, mais conhecido como Maraquetá, no distrito de passagem que fica na zona rural de Quixaramubim. O ônibus escolar teria colidido com um homem identificado por José Mauro Oliveira Maciel, de 41 anos, que seguia em uma motocicleta. Segundo informações, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que é essa que você está vendo nas imagens. José Mauro era formado em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Estadual do Ceará, AUS, e foi por algum tempo monitor do programa Mais Educação na Escola de Ensino Fundamental Coronel José Leôncio, do assentamento Maraquetá. A polícia esteve no local para realizar as investigações sobre o caso, onde também aguardou a chegada da perícia forense para a realização dos procedimentos cabíveis. No dando de assunto, o Supremo Tribunal Federal confirmou ontem que o motorista profissional, condenado por homicídio culposo, pode ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e ser impedido temporariamente de dirigir. Por unanimidade, o plenário entendeu que a medida não ofende o direito constitucional ao trabalho. A pena de suspensão da Carteira de Habilitação está prevista no artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito. Pelo dispositivo, o homicídio culposo cometido na direção de um veículo é punido com pena de detenção de 2 a 4 anos, além da suspensão para dirigir. Apesar de a suspensão estar prevista na norma desde 1997, a defesa de um motorista de ônibus que atropelou e matou um motociclista em uma cidade do Brasil, em 2004, alegou na Justiça que a pena não poderia ser aplicada a ele por inviabilizar o seu sustento como motorista profissional. Ao analisar o caso, a Justiça de Minas, nessa região, autorizou o motorista a dirigir. O Ministério Público resolveu recorrer ao Supremo. Você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência. E você pode ser o nosso repórter popular, tá? Olha, você pode encaminhar fotos, vídeos, a sua sugestão, a sua reivindicação para o WhatsApp aqui da Sertão TV através do número 988837213. 988837213. Aqui o seu registro vira notícia. Agradecendo demais a você pela audiência. Qualquer nova informação você pode obter acessando o nosso portal, o repórterceara.com.br e as notícias locais no quixaramubimagora.blogspot.com. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Sertão TV, através do canal 180 e nas mídias digitais. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.